Muito lindinho também, com essa sainha aqui. Também R$7,99 e é virapé aqui, ó, gente. Ai, meu Deus, a minha filha tem uma calçadinha. R$37,99, achei caro esse. Oi, gurias, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu trouxe um vídeo que vocês me pediram muito, 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 principalmente lá no Instagram, porque eu dei, assim, um spoiler pra vocês lá no Insta, das coisas que eu comprei em São Paulo pra Cecília, gente. Depois do nosso chá revelação, só pra situar vocês, depois do nosso chá revelação, a gente passou em São Paulo, que a família do Bruno mora em São Paulo, então eu aproveitei pra ir no Brás, comprar algumas coisinhas, que eu achei que valeria a pena, né, financeiramente falando, por quê? Eu sei que as pessoas, eu acho que do Brasil todo, vão pra São Paulo no Brás comprar roupa de bebê pra revender nas lojas, né? Lá na minha cidade de Videira, muitas lojas de criança compram as coisas em São Paulo pra revender. E aqui em Vitória, em Vila Velha, não é diferente. As pessoas vão pra São Paulo, compram as coisas num preço mais acessível e revendem num preço mais alto. Então eu falei, quer saber? Vou direto na fonte, porque aí fica mais em conta, né? Comprei algumas coisas, tá, gente? Não comprei tudo ainda, vocês vão ver que apesar de ter bastante coisa, sim, eu vou dividir esse vídeo em dois, duas partes, tá? Então essa aqui vai ser de uma loja e o outro vídeo vai ser de outra loja, porque eu basicamente comprei apenas em duas lojas lá do Brás. Eu pesquisei muito, eu assisti todos os vídeos de enxoval no Brás, que tem no YouTube, eu acho que eu já assisti. Chegando lá, eu também fiz pesquisa de mercado, tá? Eu fui em muitas lojas e aí eu comecei a ver, ah, quanto custa o bode, quanto custa a calça, uma cacão, uma toalha de banho e eu fui fazendo toda uma anotação, eu fui numas oito lojas, assim, que eram as mais famosas, as mais conhecidas e eu escolhi duas delas pra fazer o enxoval. Parte do enxoval, né, vocês vão ver que obviamente tem muita coisa que ainda tá faltando, porque eu achei que eram as lojas que estavam mais em conta e que eram mais baratas, tá, gente? Então não é publi, não é nada, eu paguei com meu dinheiro, então, assim, gostaria que fosse publi? Gostaria, mas não é, estou indicando de todo coração, tá? Então a primeira loja que eu vou indicar pra vocês, gente, é a loja do TED. Como eu falei, não é publicidade, não é nada, mas se vocês forem lá na loja do TED, vocês vão ver que as coisas que eles têm, têm um valor muito acessível mesmo, tá bom, gente? Então vamos começar, tem tanto roupinha quanto eu comprei coisas, assim, de banho, coisa pro berço, várias coisinhas assim. Então algo que eu queria, assim, o meu foco do Brás, na verdade, ele era pra comprar roupinha básica, tá, gente? Roupinha pra bater no dia a dia mesmo. Então eu comprei três bores tamanho P, comprei no amarelinho, no branco e no rosinha, tá, gente? Eles são todos iguais, todos tamanho P. E eu procurei comprar bores de suedine, tá? Porque aí eu sei que o material é gostoso, é macio, não é aquele material transparente, ó. Se você olhar assim, não é um material transparente, apesar de ser, mesmo que tenha um tom claro, ele não é transparente, ó, ele não abre, sabe? A trama, assim, é muito gostosinha. E é tudo da loja do TED, tá, gente? Gente, esses borezinhos eu paguei R$7,99 cada um, só pra vocês terem ideia, R$8 o bore, gente. E isso que esses aqui eram os mais carinhos, assim, tinha uns que era de R$4,99, só que aí eu achei que era muito fino, sabe? O tecido muito fininho, muito frágil, assim, então pra mim já não serviria. E eu também comprei três de manga longa, a Cecília vai nascer em novembro, se tudo der certo, início de novembro, tá? Então, ela vai nascer bem no calor, eu moro no Espírito Santo aqui, faz muito calor. Então, assim, claro, comprei manga longa, porque recém-nascido sempre usa manga longa, a gente dorme no ar-condicionado, ela vai dormir no nosso quarto, então com certeza ela vai usar manga longa também. Também paguei R$7,99 nos bores, tá, gente? Comprei esse branco, comprei dois tons de rosa, um rosa bebê e um rosa mais escuro, assim, mais rosão mesmo. Todos tamanho P, tá, gente? Esses aqui também R$7,99, também de suedine, também gostosinho, super delícia, sabe? Eles têm o botão aqui embaixo. Body é body, né, gente? Não tem muito segredo. Então, esses aqui eu comprei no tamanho P. No tamanho M, eu comprei três M, tamanho M, de manga curta. Um branco, igualzinho o outro, mesmo valor, R$7,99. Aí eu comprei um amarelinho e aí eu comprei esse daqui que é diferente, olha só, gente, que gracinha! Muito lindinho também, com essa sainha aqui. E esse daqui foi R$9,99, tá? Então ele foi R$2,00 mais caro. Ele é estampadinho, com essa rosquinha aqui, que eu achei uma graça. Mas assim, os valores eu achei super acessíveis também, tá, gente? Super acessíveis mesmo. Aí de manga longa, tamanho M, por R$7,99, eu comprei o amarelinho e o rosa, tá? Eram as cores que tinha, tá, gente? E aí tinha verde e azul. Eu acabei não comprando nada verde e azul, porque a Cecília já tem bastante coisa neutra, né? Branco e amarelo. Então eu não via muita necessidade de comprar verde e azul, apesar de que eu amo menina de verde e azul também. Mas como ela tem muita coisa neutra e não tinha tanta coisa rosa de menina mesmo, aí eu foquei em comprar as coisas, assim, mais rosa e coisas mais de meninas mesmo. Não comprei tanta coisa neutra, tá? E agora no tamanho G, eu comprei só três bores, porque na verdade eu nem tenho a ideia de fazer o enxoval até o tamanho G. A minha ideia é fazer o enxoval tamanho RN, P e M, até aí, tá bom? Porque eu acho que quando ela usar G, eu acredito, né, que seja acima dos seis meses, mais ou menos. E aí eu já acho que, né, é daqui um ano, ela vai estar com seis meses em maio do ano que vem. Então eu acho que até daqui um ano já vai surgir tanta coisa nova, tanta peça linda, tanta novidade, que eu vou querer comprar as coisas novas, né? As coisas diferentes que forem surgindo. Por isso que o meu acordo com o Bruno aqui em casa é que a gente faria um enxoval tamanho P e M. Mas como eu estava no Brás com peças a R$8,00, R$7,99, acabei comprando, gente, três pecinhas G, né, porque isso daqui vai ser usado de qualquer forma. Então eu comprei o manga curta no branco, manga curta no amarelo e manga longa no rosa. Esses aqui foram os que eu comprei de tamanho G pra Cecília de bórezinho, tá? E nessa loja, gente, eu só encontrei, que eles chamam de mijão, mas são essas calças assim, eu só encontrei nas cores rosa ou azul. Não tinha branco, não tinha amarelo, não tinha outras cores. E aí, como eu falei, eu não comprei nada pra Cecília azul. Então eu acabei pegando uma de cada tamanho rosa. Então eu peguei uma P e uma M, também R$7,99. E aí vira pé aqui, ó, gente. Vira o pezinho. Então enquanto ela for bebezuda, a gente cobre o pezinho. Depois, pra usar por mais tempo, a gente abre aqui. Então eu só comprei duas calças também de suedine. Uma tamanho P, uma tamanho M, porque era só as cores que tinha. Daí eu não vejo sentido de comprar cinco calças cor-de-rosa, né? Aí, saindo um pouquinho, assim, dessa linha de básicos, assim, eu comprei duas calças pra ela que eu achei lindíssimas. Uma é essa, amarela. Ai, gente, olha isso! Minha filha de calça amarela. Vocês sabem que eu, não sei se vocês sabem, mas eu sou uma pessoa que eu não sou fã do amarelo, amarelão, assim. Mas essa daqui, ela é meio mostarda e eu achei lindíssima. Ela tem esse modelo meio saruel, assim, sabe? Com essa parte do bumbum maior. Ai, eu achei uma graça. Essa daqui, gente, eu paguei R$22,99. E também no mesmo preço de... Ai, essa é tamanho M. E no tamanho P, gente... Ai, meu Deus! A minha filha tem uma calçadinha, gente! Olha isso! Coisa mais bonita, mãe! Com o bumbum grande também, pra fralda. Um lacinho aqui na frente que eu achei sensacional, lindíssima. Também no... Essa aqui no tamanho P, né? A outra era M. E também 20... Ah, essa é R$25,99. A outra foi R$22,99. Mas mesmo assim, gente, R$25,00 uma calça, eu ainda achei que valia muito a pena. Ainda em relação às roupinhas, eu comprei por R$21,99 esse macacãozinho. Olha a estampa dele, gente! Que coisa mais fofa! É um macacão. Ele é bem pequenininho, tá? Acho que ele é... M? Nossa, ele é bem pequeno pra ser M, tá, gente? Então é muito louco, assim. Tem coisa que você compra que é gigante. Tem coisa que você compra que é pequeno. Então, assim, não sei se é porque varia a marca das coisas, mas esse M aqui, pra mim, é um P, tranquilamente, gente. É um M pequenininho. E aí vem com a toca. Ai, com as orelhinhas, olha isso, gente! Tem orelha! Coisa mais linda! Muito gracinha. Aí eu comprei outros dois macacõezinhos, assim, mas eu comprei só dois. Vocês vão ver que o preço tá super acessível. Porque ele é daquele material que eu falei que era muito fininho, muito frágil, sabe? Então, ó, ele é bem pitiquinho também. Esse daqui é tamanho G, gente. Isso aqui não é G jamais. Olha isso! Ele é muito pequenininho. Então, assim, como eu falei, varia os tamanhos, tá? Então, assim, você tem que pegar... Só que pra mim, dá um P no máximo M, tá? Mas ele é um tamanho G, só que ele é bem fininho. Esse daqui é R$5,99, gente. Olha isso. R$5,99, só que ele é transparente. Tô com medo de lavar isso aqui e desmanchar na máquina, mas, ó, ele é bem transparentinho, assim, sabe? Ele é bem fininho, bem fininho mesmo, ó, você consegue olhar o dedo do outro lado. Mas tudo bem, né, gente? Por R$5,00. Então, esse. E também peguei no amarelo. O amarelo, acho que é PM. Gente do céu, isso aqui pra mim é quase RN. Olha, é muito pitiquinho. É muito pitiquinho. Muito mesmo. E aí, eu peguei no amarelinho por R$5,99. E aí, eu não quis pegar mais justamente porque a qualidade dele não é tão boa. Aí, não adianta, né, você paga R$5,00 no negócio, mas vai que usa duas vezes e o negócio desmancha, daí não vale a pena. Outra coisa que eu comprei, que é gigante pelo tamanho, são esses macacões aqui de zíper. Vocês vão perceber, gente, que eu quase não tenho tanta coisa estampada de roupinha, tá? Porque, vocês viram, a maioria deles é liso. Eu não sou muito fã de estampas, tá? Então, eu tenho que gostar muito da estampa pra comprar algo estampado. Então, essa daqui eu achei gracinha, mas olha o tamanho disso. E isso daqui, só pra vocês terem ideia da diferença. O amarelo é um M e o rosa é um P. Olha a diferença do tamanho. Aqui, ó, as golas, né, juntas. Olha o tamanho da perna. Isso daqui é um M, isso daqui é um P. Só pra vocês terem ideia do que eu tô falando, olha isso. Então, assim, vocês têm que, às vezes, não se basear tanto pela etiqueta, basear mais no olhômetro. Que esse P aqui, gente, olha o tamanho desse P. Vai só se minha filha nascer uma girafa pra usar P desse tamanho. Mas tudo bem, porque aí usa mais pra frente. O pior é quando fica pequeno, né? Que ficar grande não tem problema, vai chegar uma hora que vai servir. Esses macacões eu comprei três, vocês vão ver as estampas. É R$25,99, tá? Então, esse daqui, dessa estampa de borboletinha no P. Aí eu comprei esse aqui de estampas de fundo do mar, ó. Então, esse daqui é no tamanho M, mas, nossa, é um M gigantesco, gente. Gigantesco. Esse daqui é um M quase G. Ou mais que G até, GG, de tão grande. E esse daqui também é P. E são de zíper, tá? Esses três aqui são de zíperzinho. Diz que é ótimo o macacão de zíper. E aqui também, ó. Gostei muito dessa estampa aqui. Floralzinha assim. Tinha mais estampas, mas eu não gostei muito das outras. Aí eu escolhi só essas mesmo. R$25,99 cada uma dessas estampas. É, desses macacões. Agora, gente, eu comprei coisas mais aleatórias. Eu vou mostrar pra vocês. Essa manta de tricô que eu achei lindíssima. Olha. O material dela é muito bom, gente. Muito bom. Muito linda, ó. Grandona. E ela custou R$44,99. Não achei um preço tão barato, mas por ser de tricô, não tá caro. Comprei, gente, esse kitzinho de toca meia e luva de lãzinha pra ela usar na maternidade. Porque eu sei que a maternidade pede pra levar meia. É, meia não, luva. Meia eu vou levar de qualquer jeito. Mas a maternidade pede pra levar luva e toca. Então, tamanho 0 a 3 meses, R$19,99 o kit. E aí eu comprei, gente, meias. Então eu comprei por R$11,99. Três kitzinhos de meia, mas é umas meias de renda. Não sei se vocês conseguem ver. Mas é umas meiazinhas de rendinha. Aí eu comprei meia normal mesmo, assim, dessa marca Pimpolho. Tamanho RN, R$19,99, mas vem três parzinhos. Vem dois brancos e um rosa. Eu não vou abrir porque eu tô guardando tudo embaladinho mesmo, tá, gente? E aí duas coisas que eu achei, assim, lindíssimo, foi o quê? Meia calça, gente. Ai, pra minha filhota usar meia calça de vestidinho, tamanho PP. Aqui tá dizendo PP, de 7 a 12 meses. Aí eu falei, moça, vai ficar enorme na minha filha. Ela vai nascer com 0 meses, não com 7. Aí ela falou, não, mas é esse tamanho mesmo. É o menor que a gente tem, é o PP. Falei, hum, então tá, né? Aí eu paguei R$13,99 e R$14,99. Comprei uma branca e uma rosa. Hum, linda da mãe. Aí, gente, eu comprei o quê? Essa filha vai poder babar, até não poder mais. Eu acho que quem vai babar mais é a mãe do que a neném. Porque eu comprei muito pano de boca. Muito pano de boca mesmo. Comprei esses assim, ó. As estampas eu tentei dar uma variada, assim, não tem um tema específico. Porque a gente ainda não decidiu o tema do quartinho dessa criança. Então eu comprei meio que variado, porque PCA, usa tudo e pronto. Assim, ó, os paninhos de boca. Só que eles são meio transparentes, dá pra ver aqui, né? Então eu não gosto quando o tecido, ele é muito aberto, sabe? Quando a trama da fralda é muito aberta. Eu gosto da trama mais fechada. Mas esses aqui pra usar em casa, gente, acho que é uma mão na roda. E tava R$15,99 todos, né? São seis panos de boca. Por R$15,99 eu achei que tava valendo muito o preço. Aí outra coisa que eu comprei que eu achei lindo foi esse daqui. Mas esse daqui já é mais caro. Foi R$24,99. Que são paninhos de boca também, de bichinhos. Nessa marca Mami. Vocês vão ver que essa marca Mami, ela é muito boa, tá, gente? Muito boa mesmo. Várias coisas que eu vi dessa marca Mami aqui. A qualidade é top. O preço é um pouquinho mais salgado do que o outro, né? Mas tá tudo certo. Aí eu comprei, gente, de flamingos. Comprei paninhos de boca assim. São três por R$18,99. Então aqui é um, dois, três. E aí vem barrado, bordado. Eu achei lindo também. E de flamingo eu também comprei os fraldões, sabe? Aquelas fraldas maiores. Eu acho que é tamanho 70 por 70. Vem três unidades com bainha. E também vem assim, ó. Com a bainha, o bordadinho aqui. Esses fraldões aqui. Todo mundo pergunta, Ai, pra que você vai usar fraldão? Gente, fraldão pra mim é que nem coeiro. Assim, você pode colocar no ombro. Se o bebê, né, gorfar, golfar alguma coisa. Eu nunca sei se é gorfar ou é golfar. Me corrijam aqui embaixo, por favor. Porque eu não sei. Quando o bebê vomitar, né? É leitinho e tal. Você pode usar pra colocar embaixo do, né? De algum, de alguma coisa. Do banco do carro. Se você for trocar neném no carro. Enfim, inclusive, comprei uma coisa muito útil. Que eu já vou mostrar pra vocês. Que é um trocador portátil. Esse daqui da PAP. Essa marca também disse que é muito boa, tá? Esse daqui é um trocador portátil, gente. Que você abre ele, né? Obviamente, ele fica grande assim. E ele é impermeável, né? Então, aqui ele é almofadado. Então, vocês vão ver que aqui ele é almofadado. Mas por dentro, né? Do outro lado, ele é de plástico. Então, ele é impermeável. Então, o que você pode fazer? Ah, você tá no restaurante e tem que trocar o neném. Você tá passeando. Você tá no carro. Qualquer lugar fora de casa. Você precisa trocar o neném. Então, você coloca o trocador. E aí, você coloca uma fraldona dessa por cima aqui do trocador. Pra trocar a neném, né? Porque vai que ela faz um xixi, um cocô na hora que tá trocando. Não vai sujar todo o trocador. Porque vai que você precisa usar o trocador de novo. E ele vai tá todo mijado. Aí, você só usa o fraldão. Então, vocês vão ver que eu comprei bastante fraldão por isso também. Não só pra trocar. Mas pra colocar, cobrir o bebê. Às vezes, vai sair. Tá um sereno. Você joga por cima da cabecinha. Enfim, gente. O que não falta é utilidade pra essas coisas, né? Aí, eu comprei, gente. No tema de bailarina. Algumas coisas. Eu comprei pano de boca. Como eu falei. Essa criança pode babar. Porque tem pano de boca pra ela. Paninho de boca de bailarina. Olha só que lindo. Achei muito bonitinha. E aí, não é igual. Mas, assim. Na mesma pegada. Tem esses paninhos de boca também. Esse daqui é dois. Tem duas unidades. Ai, deixa eu falar os preços, né? É... 12,99 esse paninho de boca. E 19,99 o trocador. Aí, esses aqui. Duas fraldas de boca de bailarina. Por 16,99. E eu não sei se eu falei o preço dos negócios do Flamingo, né? Que foi 37,99. Achei caro esse. Mas, a trama dele é bem fechadinha. Vocês vão... Não sei se vocês conseguem olhar aqui, gente. Mas, a trama é muito fechadinha. É muito boa, assim. Não é aqueles fraldão que você lava e fica tudo esgaçado, sabe? Então, a trama dele é fechada. E aí, quanto mais fechadinha, fica um pouquinho mais caro mesmo. Mas, a qualidade é melhor. Aí, eu comprei também de bailarina o fraldão, né? Que eu falei pra vocês. Esses fraldões, assim. 70 por 70. 35,99. Com bainha também. Então, vem a bainha, o bordadinho aqui. De bailarina. E aí, eu comprei uma toalha de banho, gente. Pra ela. Que, na verdade, é uma toalha de banho de fralda, ó. Tá vendo? Ela é bem de fralda. Custou 42,99. E ela é uma fralda soft. Que eles chamam, né? Fralda soft. Tamanho 85 por 85. E ela é toda de fralda, tá? Ela é dupla. Tecido duplo e tal. 100% algodão. Dessa marca Circus. Dessa linha Circus, né? Então, parece ser muito boa. Essas fraldas de soft. Elas são bem indicadas, né? Então, comprei essa. Aí, gente. Eu comprei. Ai, achei lindíssima essa linha. Lindíssima. De ursinho. Comprei os paninhos de boca. Desse tema de urso. Três paninhos de boca por 14,99. Achei lindo. Mais fralda. É... Esses fraldões, assim. Também tamanho 70 por 70. Na verdade, é 70 por 68. Mas 2 centímetros não muda nada, né, gente? Então, três também. Olha, bordadinho. E eu achei lindo esse acabamento de preto com rosa. Achei maravilhoso. E aí, gente. Eu comprei coelho. Que coelho, ele é tipo um fraldão. Só que mais grosso, tá? Então, esse daqui, ele é manta coelho. Tamanho 80 por 80. Custou 34,99. E vem dois. Achei lindo também, bordado. Tudo na mesma linha. Com a trama bem fechadinha. Então, assim. Tentei escolher as coisas com uma qualidade um pouquinho melhor. Porque tem coisa mais barata, tá, gente? Esses aqui são os que eu escolhi. Porque eu queria com a qualidade um pouquinho maior. Com a trama mais fechadinha. Enfim. E aí, agora, pra finalizar, gente. Eu comprei algumas coisas aqui. De tema de nuvem. Vocês vão ver. Na verdade, esse daqui não tem tema. Mas eu vou mostrar porque tá aleatório. Ele é uma fronha, tá? Uma fronha única pra travesseirinho. Não sei se vou usar travesseiro no berço da Neném. Se vai ter kit berço. Tudo isso eu vou analisar mais pra frente, tá, gente? Então, aqui tem uma fronha de malha. 6,99. Única. Aí, aqui, tem um lençol pro bercinho. Ele é tamanho americano. E a gente já decidiu que o tamanho do berço que a gente vai comprar, ele vai ser tamanho americano. Porque tem uns berços que eles são mais ovais. E aí, o colchão não é o colchão americano. Que é o tamanho de berço normal. E aí, é muito difícil de você achar roupa de cama, tá? Então, até o cara da loja, que a gente foi visitar as coisas pro quartinho. Ele falou, olha, se você quer uma dica, pega um berço no tamanho americano. Pra que você não precise mandar fazer lençol. Mandar fazer as coisinhas, né, do tamanho personalizado. Que sai muito mais caro também. Aí, eu falei, não, não. Vai ser tamanho americano mesmo. Vão facilitar a vida. Então, eu peguei um lençol de nuvenzinhas, ó. Todos de tema de nuvem. 23,99. Também é de algodão, eu acho. São as coisas de uma qualidade muito legal. Aí, eu comprei um Segura BB. Que são esses rolinhos. O meu afilhado usava isso. E eu acho que é uma boa opção. Ele custou 38,99. Nada mais é, gente, do que dois rolinhos assim. E aí, você coloca o bebê dormindo no meio. Ele abre, tá? Então, ele desenrola. Então, ele faz... E aí, você coloca o bebê dormindo no meio. E é justamente pro bebê não virar, não tombar pro lado e tal. Então, segura bebê. Não sei se usa muito isso, mas achei útil. Vamos ver se a Cecília vai usar. Aí, comprei mais duas fronhas pro travesseirinho. Inclusive, comprei um travesseiro. Então, duas fronhas. Uma cinza com ondinhas e outra rosa de nuvem. R$16,99. As duas fronhas. Comprei o travesseirinho. Esse daqui é um travesseiro que eles chamam... Como é que é o nome? É antissufocante. Um negócio assim, gente. Não tá escrito aqui. Só tá escrito travesseiro. Mas ele é... Cheio de furinhos, na verdade. Se você aperta ele, você percebe que ele tem, tipo, respiro, sabe? Ele tem vários furos, assim, nele. Justamente pra... Né? Que dizem que... É, bebê pode sufocar no travesseiro. Então, ele é antissufocamento. Um negócio assim. Deus que me livre. E aí, eu comprei, gente. Mais uma toalha de banho dessa e soft também. Do tema de nuvenzinha. Toda de fralda, tá? Toda de fraldão, assim. Me falaram que o ideal é ter de três a quatro toalhas de banho. Então, a Cecília ganhou uma toalha no chá. E eu comprei mais duas. Então, ela já tem três. É... Vou ver se eu fico com três. Ou se eu compro mais uma só. E aí, fica quatro toalhas de banho. Então, me deem a opinião de vocês aí. Se vocês acham que bebê usa três toalhas de banho. Se usa quatro. Foi R$42,99 essa daqui. Então, essas aqui, gente. Foram as coisas que eu comprei na loja do TED. Tá bom? Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado das comprinhas que eu fiz lá. Eu tô muito feliz com as coisas. Eu acho que eu fiz boas escolhas. Eu gostei da qualidade das coisas. Eu gostei muito das cores. Dos temas. De tudo que eu escolhi. Sou suspeita a falar, né? Afinal, fui eu que escolhi pra minha filha. Mas, como eu falei. Tem outras opções. Tem opções mais caras. Tem opções mais baratas. Então, assim, tem opções pra todos os bolsos mesmos. Tá, gente? E me diga aqui embaixo. Me dá a sua opinião. Se você acha que usa coelho. Se usa o fraldão. Se você acha que usa muito pano de boca. Quantos paninhos de boca vocês acham que tem que ter. Quantos lençóis. Me dá uma ideia aí. Porque, gente. Mãe de primeira viagem, né? A gente não tem noção dessas coisas. Então, vai me dando uma ideia aí. Do que vocês mais usaram também. Aí, na maternidade de vocês. Que eu vou adorar saber as dicas. Tá bom? Um super beijo. Deus abençoe vocês. Me siga no Instagram. Que eu dou muita dica por lá também. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.